Fala, snipers! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre o Certificado de Depósito Bancário, o famoso CDB, o qual é um título de renda fixa do tipo de crédito privado. Ou seja, o emissor desse tipo de aplicação são os bancos. Na prática, você empresta o seu dinheiro a algum banco que vai te remunerar com juros. Essa remuneração é definida no ato de contratação do CDB e pode variar de acordo com o valor do ato aplicado, com o prazo do CDB e com a saúde financeira do banco emissor. A principal função do CDB é financiar as atividades do banco emissor, como projetos, crescimentos, pagamento de dívidas. De forma geral, é interessante mencionar que os CDBs que estão emitidos por instituições financeiras de pequeno porte tendem a oferecer taças de rendimentos maiores. O mesmo acontece com os CDBs de longo prazo. Ou seja, se você estiver buscando uma rentabilidade maior, essa é uma excelente maneira de potencializar os seus rendimentos. E já falando em rendimento, as modalidades de rendimentos que os CDBs oferecem são três tipos. Ou seja, as pré-fixadas, as pós-fixadas e as híbridas. Para ficar mais didática a explicação, vou explicar sobre cada modalidade separadamente. Começando pela pré-fixada, que é chamada assim por ter sua rentabilidade pré-fixada no momento da compra. Ou seja, é uma remuneração fixa, por exemplo, 10% ao ano. Logo, essa rentabilidade continuará até o vencimento de título, não importando as condições do mercado. Já a modalidade pós-fixada é a mais comum entre os CDBs. Ela é chamada assim porque sua rentabilidade é atrelada a um indexador da economia. O índice de referência utilizado é o CDI. Então, basicamente, o emissor paga um percentual desse índice. Esses indexadores variam com o tempo. Logo, os rendimentos do CDB pós-fixados também estão sujeitos a isso, até a data do seu vencimento. A última modalidade de rendimento é a híbrida. Ela é a categoria menos ofertada no mercado. Essa modalidade possui uma taxa de rentabilidade composta por duas partes, uma fixa e a outra variável. Logo, vamos imaginar que você tem uma aplicação com um rendimento de 5% ao ano mais o IPCA. Isso significa que ela renderá os 5% de forma fixa mais o comportamento oscilatório do IPCA no período. É justamente por esse motivo que as aplicações que oferecem essa modalidade nunca vão perder para a inflação, pois é assegurado um rendimento real e fixo. Vou explicar agora sobre quais são os prazos de vencimento dos CDBs. Como sabemos, todas as aplicações de renda fixa possuem prazos para o resgate. Os CDBs costumam ser emitidos para períodos entre 30 dias e 1.826 dias, que seriam 5 anos. Além disso, há o prazo de liquidação, que é o tempo que o emissor, no caso o banco, tem para depositar o dinheiro investido e corrigido na sua conta. Esse prazo pode variar conforme as condições da aplicação e o porte do banco. Atualmente, com a evolução do mercado financeiro, você já encontra CDBs com liquidez diárias. Ou seja, se você precisar resgatar seu dinheiro antecipadamente, é perfeitamente possível. E o dinheiro estará disponível na sua conta em apenas um dia útil. Por isso, para quem deseja destar o dinheiro investido por pouco tempo, ou para a construção da reserva de emergência, ou até mesmo dê oportunidade, o CDB com liquidez diária é a melhor opção, pois uma aplicação com liquidez diária permite que você saque o valor a qualquer momento e ainda receba os juros proporcionais ao tempo que o seu dinheiro ficou aplicado. Diferentemente do que ocorre com as aplicações que só possuem liquidez no vencimento, significa que a aplicação só trará o retorno esperado se o dinheiro ficar aplicado até o final do período. Por exemplo, o prazo de vencimento é em junho de 2025. Isso significa que você precisará esperar até 2025 para receber a quantia alocada junto com os rendimentos. Geralmente, as aplicações que possuem menos liquidez têm maior potencial de retorno, pois você abre mão da chance de resgatar antes do vencimento a fim de ganhar mais dinheiro. Nesse momento, você deve estar se perguntando, bom, com todas essas variáveis, como eu vou escolher qual é a melhor opção? Pois é, há diversos fatores que devem ser levados em consideração. E já pensando nisso, eu tomei a decisão de apresentar as vantagens de cada alternativa. Bom, o CDB com liquidez diária é a melhor opção para quem não sabe se vai precisar do dinheiro em um curto espaço de tempo ou não quer deixar o dinheiro parado na conta corrente. Ele é indicado para deixar sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade. Pois, mesmo com a liquidez diária, que tende a proporcionar menos resultados, o CDB é uma aplicação que oferece uma rentabilidade significativa e proteção para o seu dinheiro. Pois, é uma aplicação garantida pelo FGC até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por conglomerado financeiro. Bom, vale a pena mencionar que o investimento com liquidez diária também tem uma data de vencimento. A diferença é que você pode sacar o dinheiro quando quiser e terá o retorno proporcional ao tempo em que o dinheiro ficou aplicado. Portanto, o foco desse tipo de aplicação é o curto prazo. O que você deve estar pensando é em vez de optar pelo CDB com liquidez diária, não seria melhor escolher a poupança, que não sofre incidência de imposto de renda, ED e OF? A resposta é claro que não. A poupança oferece rentabilidade mensal, somente na data de aniversário da aplicação. Já o CDB tem rendimentos diários, ou seja, se você aplicar R$ 100 na poupança e sacar depois de 20 dias, não terá retorno algum. Agora, no CDB receberá um valor proporcional a esse período. O cuidado que você deve ter é que, por conta da incidência de encargos, o CDB com liquidez diária pode trazer um retorno menor na prática. Tendo em visto que possui muita liquidez e estabilidade, porém continua sendo uma excelente alternativa para o dia a dia e projetos de curto prazo. Já os benefícios do CDB com liquidez apenas no vencimento, é que o rendimento costuma ser mais alto do que a liquidez diária. Além disso, a carga tributária é menor, já que não há cobrança de IOF e a líquida do IR diminui. Tendo em vista que a tabela é regressiva, ou seja, quanto maior for o tempo de aplicação, menor será a líquida do imposto de renda. Esta modalidade é recomendada para quem tem a certeza de que pode deixar o dinheiro aplicado por um longo período de tempo. Por isso, na hora de escolher a aplicação, é preciso considerar a data de vencimento, que será crucial para definir quando o dinheiro vai voltar para o seu bolso. De modo geral, essa opção compensa mais pelo potencial de rentabilidade. Eu particularmente não curto muito renda fixa. Se for para investir para longo prazo, eu prefiro as ações, já que o retorno pode ser muito maior. Afinal, tem uma regrinha que diz quanto mais arriscada for uma aplicação, maior será a rentabilidade em médio e longo prazo. Uso renda fixa somente para a reserva de emergência e a de oportunidade. Para essas funções, a renda fixa é uma excelente opção, pois o que é preciso nas reservas é liquidez e estabilidade. Ações e fundos imobiliários são o meu forte. Então, para fins didáticos, vou listar um pequeno resumo com as principais vantagens do CDB, que são facilidade para investir. Você só precisa ter acesso à internet e uma conta em uma instituição financeira, como as corretoras de valores, por exemplo. A compra é totalmente online. Basta escolher o título que você deseja e aplicar o seu dinheiro. Rentabilidade. Um dos fatores de destaque do CDB é a sua rentabilidade, pois é possível encontrar títulos que oferecem rendimentos acima de 100% do CDI. Assim, você pode ganhar acima do índice referencial da renda fixa de forma segura e prática. Segurança. O CDB é muito conhecido pela sua segurança. Ao investir nessa aplicação, você conta com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Assim, se o emissor falir, você não perde o dinheiro que aplicou. Diversificação. O investimento em CDB costuma ser indicado para diversificação de carteira. Ou seja, ele pode ser um aliado poderoso para aumentar os seus rendimentos no longo prazo. Com esse equilíbrio, é possível manter bons retornos mesmo quando há turbulências no mercado. Principalmente para quem é do perfil conservador ou moderado. Liquidez. O CDB tem se tornado um investimento flexível. Atualmente, é possível encontrar CDBs com liquidez diária. Sendo assim, você que quer começar a investir em CDB, mas irá precisar do dinheiro antes da data de vencimento da aplicação, o ideal é optar pelos investimentos que possuem liquidez diária. Vou falar agora sobre qual é o investimento mínimo no CDB. Atualmente, para investir em CDB, os aportes mínimos em alguns bancos é a partir de R$ 1,00. Ou seja, muito acessível. Tudo na vida tem seus riscos. Nos investimentos, não é diferente. Mesmo a renda fixa oferece riscos. E o principal risco do CDB é o risco de crédito. Ou seja, se o banco que emitiu o CDB quebrar ou até mesmo der um calote nos investidores, vale dizer que esse risco é maior com os bancos pequenos e mais frágeis. No entanto, você pode ficar tranquilo. Pois o CDB, como já disse, conta com a proteção do FGC que garante o valor máximo de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por conglomerado financeiro. E essa garantia pode chegar até o valor máximo de R$ 1 milhão. Agora eu vou fazer uma pequena comparação entre o CDB e o Tesouro Direto. Qual será a melhor opção? Bom, no final é você quem decide. A diferença entre eles começa pela emissão, pois o Tesouro Direto é um título público, ou seja, é emitido pelo governo. E o CDB é um título privado emitido por bancos. O Tesouro Direto possui taxas de rentabilidade que funcionam como CDB. Porém, ao invés de utilizar o CDI como referência, é utilizado a taxa Selic. No entanto, como esses dois índices têm valores muito próximos, o rendimento acaba sendo semelhante. Em alguns casos, o CDB pode obter retornos maiores, por exemplo, 120% do CDI. No quesito da segurança, o Tesouro Direto é mais seguro. Mesmo que o CDB tenha baixo risco, ele é um pouco mais arriscado que o Tesouro. Vamos pensar assim. É mais fácil acontecer de um banco quebrar do que um país inteiro quebrar. É por isso que o Tesouro Direto é mais seguro que o CDB. Ambos são excelentes opções de aplicações da Redafix. Agora é com você a decisão. Vamos falar agora sobre quais são as taxas e tributos para investir em CDB. O primeiro deles é o Imposto sobre Aperações Financeiras, o famoso IOF. Ele insere sobre as aplicações de renda fixa apenas nos primeiros 30 dias de aplicação. Ou seja, se você solicitar o resgate durante esse período, haverá a cobrança desse imposto. Outra tarifa que pode cair sobre o CDB é a taxa de custódia. Algumas instituições financeiras cobram uma taxa mensal ou anual para manter o CDB em conta, enquanto outras não cobram essa taxa. Por fim, há o Imposto de Renda. Ele incide apenas sobre os rendimentos e de forma regressiva. Ou seja, quanto mais tempo seu dinheiro ficar aplicado, menor será a líquida do Imposto de Renda. Mas não se preocupe. Fique tranquilo. Você não tem que se preocupar com o pagamento desses impostos, uma vez que os impostos são retidos na fonte. Isso significa que, quando você decidir fazer o resgate do seu dinheiro ou chegar ao vencimento do título, o banco já irá separar a parte que é do governo. Portanto, é a própria instituição que faz o repasse para o fisco. Você só precisa declarar essa aplicação na sua Declaração Anual do Imposto de Renda para fins de fiscalização da receita. Como prometido, no título do vídeo, vou ensinar você como começar a investir em CDB através de quatro passos simples. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora de valores, pois será através dela que você traz acesso a diversas opções de CDBs para investir o seu dinheiro. E a melhor parte é que tudo isso pode ser feito através da internet em questões de minutos, ou seja, é muito simples, prático e rápido abrir conta em uma corretora de valores. O segundo passo é transferir o valor a ser investido no CDB, da sua conta bancária para a sua conta da corretora através de uma simples TED. O terceiro passo é realizar o login em sua conta na corretora e pesquisar quais são as opções de investimentos disponíveis em CDBs. O quarto e último passo é realizar a compra da aplicação escolhida e a partir disso seu investimento acaba de ser realizado. Como vimos no decorrer desse vídeo, o CDB é uma aplicação de renda fixa que costuma oferecer rendimentos atrativos. Além de possuir baixo risco, ele pode ser ainda uma opção ideal para investidores com perfil conservador e os moderados. Então, esse foi o conteúdo do vídeo. Espero que tenham deixado bem claro a explicação do que é um CDB e de como ele funciona. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se for novo aqui no canal, já se inscreve agora para saber mais sobre finanças e investimentos. Até o próximo vídeo.